Opa! Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, canal Zé na estrada com Zé Caelinho e aí pessoal fazendo um vídeo aqui ó nós já temos vídeo nesse local tá porém vindo de São Paulo eu tô fazendo aqui o vídeo pra vocês estão chegando agora pra todos aí nos inscritos no canal apreciarem nossa passagem aqui por Pozo Alegre R459 é o que liga tá e nossa passagem por Pozo Alegre aqui ó vamos passar por sobre a rodovia Fernão Dias a 381 e vamos acessar sentido ó sentido Poços de Caldas vai pegando nela à esquerda em São Paulo à direita Belo Horizonte né certo essa é a rodovia vai pra direita mesmo isso é Pozo Alegre pessoal uma cidade da hora viu uma cidade industrial universitária tá tá da hora mesmo shopping ó o Poço Fernandão também vai por aqui pessoal dando uma dica aí hein a preferencial a preferencial na estrada aqui por exemplo ó a rodovia que é regulamentada na esquerda 60 por hora tá eu devo andar na direita ou na esquerda 60 por hora tá na direita eu devo andar na direita por quê aí ó a pista esquerda é pra quem tá mais rápido tipo agora que eu vou fazer aqui ó os cara isso aqui ele apertou um pouquinho né bandido tipo isso que eu tô fazendo tô ultrapassando a pista da esquerda é usada com ultrapassagens e perfeitos mais rápidos aí termino de ultrapassar volto pra direita por quê eu devo liberar a passagem da esquerda para os carros olha quem tá mais rápido aí ó se eu ficar pensando aí você pensa aí é ó mas a pista é pra 80 por hora no exemplo a pista é pra 80 por hora não eu tô mandando 80 aqui não vou deixar ele passar veja bem se você tiver no limite da via e alguém vier te passar muito mais correndo ainda você tem que sair você tem que liberar a passagem pra ele apesar dele estar errado você tem que liberar a passagem porque o problema dele tá ultrapassando a velocidade da via isso é um problema pra polícia é um problema pra fiscalização nós temos que liberar a passagem do lado esquerdo tá então do lado esquerdo quer ir embora vai ultrapassa pela esquerda fica decorar... não... não não não.. queria correr a 120 com 140cm por hora ou corra e passa e vai embora esse problema vem junto com velocidade é o problema da fiscalização que você sai? Se você sair, se tiver saindo pra ultrapassar, ultrapassa, aí ó, ultrapassa e volta pra pista direitão, gente, ok? Conserve, aí ó, vai entrar, então eu passo aí também. Conserve a esquerda, sempre liberada. Ok, pessoal? É, Pouso Alegre, aí. Supermercado Baronesa. Ah, muito bem. Uai, uai. Não sou, né, gente? Poxa vida. Vou pegar o almoço, assim, ó. Vamos só, né, ali. Aí o bicho pega, hein. Eu nunca devo ultrapassar pela direita. Aí, tá vendo? Saiu. E o almoço lá passou ele pra ele direita. Entendeu? Vem na traseira dele que ele vai sair pra lá pra você ultrapassar, hein. Tá bom, gente? Vem na traseira. Tô, vim na traseira. Tô, vim na traseira. Pouso Alegre Cidade muito boa Muito boa mesmo Congonhal 13 Puiúna 39 Poços de Caldas 93 Essa é a BR 459 E ela vai até em Lorena Na Via Dutra Poços de Caldas Lorena Aqui ó A direita aqui nós saímos para Alpenas Machado Silvanópolis São João da Barra Poço Fundo É Só entrar direitinho Vai lá ó E nós vamos reto aqui Tendo reto A gente está indo sentido Poços de Caldas A Cidade das Rosas Ok pessoal A Cidade das Rosas A Cidade das Rosas A Cidade das Rosas Ligando a Cidade das Rosas A Cidade das Rosas A Cidade das Rosas Voltando na minha faixa Ultrapassagem realizada com sucesso Tá bom gente? Sem forçar O cara está de vagar Mas se viesse mais alguém Logicamente nós íamos manter atrás dele Aquele ali esqueceu o que Esqueceu o que o seto desliga Esqueceu o que o seto se desliga Ô tia Aê Pronto A gente cai para a direita também Libera a pista para os carros mais potentes Certo? Ok pessoal É isso aí ó Se não for inscrito Se inscreva no canal Tá bom? Ative o sino Para receber as minhas notificações Que Deus te abençoe Tudo de bom e de belo E até o próximo vídeo Pessoal